Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo jóia E galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho de Assassin's Creed Mirage Esse game que apareceu e desapareceu E a gente não tem mais notícia dele desde setembro, quando ele foi anunciado no início do mês E hoje, nós estamos aqui, deixa eu ver, no dia 16 de novembro A Ubisoft bordou, acho que é assim que fala, que é o estúdio que tá desenvolvendo o game e tal Eles publicaram, caras, algumas imagens conceituais novas do jogo que a gente ainda não tinha visto Então por isso, obviamente, eu já comentei que toda e qualquer novidade do game nós iríamos abordar aqui Então eu tô cumprindo o meu papel, a minha promessa, porque é sempre um prazer poder comentar com vocês E aliás, em tempo de escassez, qualquer coisa é conteúdo, mano Vocês têm visto que não temos falado, mano, de Assassin's no canal E não é por falta de vontade não, caras, eu tô aqui sedento de vontade de produzir Assassins Até tenho algumas coisas guardadas, mas agora não é o momento de soltar isso Mas a Ubisoft ficou quieta, né? Não é culpa nossa, mano, não tem assunto, tá ligado? Porém, eles colocaram aqui essas novas imagens, eu quero estar vendo junto de vocês Na verdade, eu vi já, quero mostrar pra vocês, caso vocês não tenham visto É um vídeo do YouTube, tá? Do próprio site, perdão, do canal da Ubisoft Bordeaux Então vocês estão vendo aí E rapidamente eles mostraram algumas imagens Quer ver, ó, vou passar aqui, deixa eu colocar aqui em... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Deixa em loop também, mas não é isso que eu quero Ó, velocidade, vou colocar aqui a 25, vai, só pra vocês verem, ó Eles mostram, coloca... Primeiro essa imagem Tá embaçado, mas dá pra ver, né? Ainda sim, claramente Que lá em cima nós temos O Bassin Beleza? Nós temos o Bassin aqui Em cima nós temos a águia que vai acompanhar o Bassin E aqui, algum inimigo que está prestes a morrer Ou pelo menos está, né, na mira do Bassin Olha aí Tá vendo, ó Aqui, caras, eu não sei dizer Se isso aqui é uma imagem conceitual Ah, deve ser, mano Deve ser uma imagem conceitual do Bassin Eu achei que não era, porque o traje é completamente diferente Mas por conta do braço, ó Tá vendo aqui a abraçadeira? A abraçadeira da mão direita dele Do braço direito, ó Dá pra ver que é a mesma que o Bassin utiliza Na versão original Já divulgada do game Como também em Assassin's Creed Valhalla, né? Então essa aqui sim É uma versão do Bassin E, mano, não é por nada não Eu curti pra caramba isso aqui, velho Sério Na moral Eu não sei vocês, mas Eu gosto Eu gosto quando foge um pouco do padrão Saca? Quando é um traje de assassino Mas diferente do padrão Algo que a gente vê muito em Unity, por exemplo O traje que eu mais gosto de Unity É aquele todo de couro, tal Furtivo Ele é preto, né? Ele é preto ou Marrom, escuro, tal Enfim É, sem contar que a gente pode mudar a cor também Mas o original dele eu acho que é preto E é um traje muito bonito, cara É legal Assassins nos tons, né? Padrão Pô, legal pra caramba, tal Mas, mano Quando foge Eu acho da hora Então eu acho que esse traje aqui seria muito legal E eu não vou descartar, galera Porque a gente sabe que é possível Do jogo ter diversos trajes Pode ser Posso estar falando besteira aqui Tá bom? Mas pode ser também Que não seja uma besteira o que eu vou falar Que esse traje que a gente tá vendo Ele possa ser um traje oficial do jogo, sim Por que não? Cosmético, cara Né? Eu não sei Eu não acho que eles iriam Divulgar uma arte conceitual Que não existe no game hoje Ou que tá muito distoante Do que eles estão planejando fazer Pode ser Deu um estalo aqui agora Pode ser Que esse traje esteja no game, sim Mas como um cosmético Pra gente comprar, tal Algo do tipo Tá ligado? Se for Eu vou ficar muito feliz Porque tá bonito Vai Né? Todo Marrom Com faixa na boca Pô, legal Gostei Se vocês não gostaram Comenta aí Mas me agradou isso aqui Continuando Ele Ah, mano Aqui eu até assustei Eu falei Puta merda É gameplay, mano Mas acho que não é Ou é Ou não é Não sei, mano Esse aqui eu fiquei em dúvida De verdade Por dois motivos Por conta do serrilhado Que é possível ver aqui Ó Não sei se aí dá pra ver Não sei se vocês conseguem ver daí Mas aqui, ó Tem um serrilhadinho E por causa de um bug É, mano Por causa de um bug também, mano Olha aqui, ó Olha aqui Esse aqui é aquele velho E clássico bug Dos itens Que passam por dentro Da roupa Mano Isso aqui é gameplay, velho Embora seja Apenas uma foto E aí eles complementam Aqui, ó Com a Hidden Blade Saindo, ó Isso aqui É gameplay Pra mim, mano Porque se fosse uma Perdão, mano Nossa Acordei muito cedo Hoje Isso é foda Se isso aqui Não fosse E aí Eu não vou cortar não, tá O vídeo vai assim mesmo Isso é naturalidade Isso aqui É É aquele clássico bug Como eu falei pra vocês Que cabelo Entra dentro da roupa É Braçadeira Entra dentro da roupa O manto Entra dentro da roupa E aqui, ó A gente tá vendo claramente Essa peça Que geralmente serve Pra guardar espada, né Ela tá passando Por dentro da roupa E os caras Nem tomaram cuidado De poder dar uma disfarçada Mano No Photoshop Eu mesmo daria uma disfarçada Rapidinho aqui Mas os caras não disfarçaram não Mano Olha aí, ó Então eu acho que aquilo ali É uma cena É É uma foto Na verdade De gameplay Que os caras mexeram Tá ligado? Olha aí, ó A não ser A não ser Ela consegue ver O que pode ser Bassin Pode não Isso aqui é Bassin É Bassin Sim Eu tava cogitando Inicialmente Quando eu vi essa imagem Eu tava cogitando Ser a Rocham Mas não é Mas não é Porque, ó A Rocham Ela já tá com tudo vermelho Tá O Bassin Ele tem azul aqui Ele tem essa peça E ele tem Essa parte aqui Do Do Não é um manto, mano Eu não sei Dizer o que é esse pano aqui Mas a gente sabe Que ele tem isso aqui, ó Então é ele Diante Do que seria Talvez um personagem Novo Uma personagem nova Não sei Tá aqui Essa cena a gente Não tinha visto E aqui Nós vemos O que Dá a se entender, cara Que é o Bassin No centro Tá vendo aqui embaixo, ó O Bassin Sem o capuz Com a roupa de aprendiz Sendo Testado Pelos assassinos E olha que louco Traje, mano Olha isso aqui, mano Altair Puro, tá ligado Os trajes Dos assassinos Levantinos De Assassin's Creed 1 Do primeiro game Mano, perfeito, cara Perfeito, perfeito Tem um aqui Um lá na ponta aqui Outro aqui Aqui no fundo Talvez seja Alamut E aqui O pobre do Bassin Ele tá aí Em algum processo Essa aqui Esse pai é a Rocham Não é não? Ou eu tô muito louco Talvez seja Talvez não seja Bom, enfim Mas aqui é certeza Que é o Bassin Né? Até parece um pouco O Yusuf aqui, né? Mas é o Bassin É... Óbvio E... Pelo lugar que ele está Dá-se entender Que ele tá sendo julgado Testado Algo do tipo Posso estar enganado Mas se você tiver Uma ideia diferente Comenta aí também Eu acho que essa daqui É a última imagem Aí daqui eles começam Novamente a falar Sobre... Sobre Mirage Mostram aqui O trailer Basicamente Esse trailer É falando sobre Os 5 anos De Ubisoft Bordeaux Tá? Bordeaux Eu acho que é Bordeaux Que fala Bordeaux Sei lá Aqui eles já estão falando Né? Que... Do trailer Oficial E tal Mas basicamente É pouca coisa Eu sei Mano Não fiquem bravos comigo De eu estar fazendo Conteúdo De algo tão Pequeno Tá ligado? Mas é que não tem Mesmo assunto Do jogo Cara Então tipo assim Tudo que surge E olha que legal Né? Nessa cena aqui Rápida do trailer A gente vê Aquele personagem Olha lá Olha que legal Isso aqui A gente vê Aquele personagem Que luta ao lado Do Eivor E morre No trailer De... De anúncio De Valhalla Tão vendo? Esse cara aqui Ele morre Aí o Eivor Pega Fica putaço Lá no primeiro trailer Olha lá Tá vendo? Acho muito legal Esse tipo de coisa Cara Mas enfim Galera é isso Espero que vocês Tenham gostado Se não gostaram Comenta aí também Que daí eu Da próxima vez Eu não faço vídeo Eu publico Essas coisas menores Mas eu gosto De produzir Tá? Eu espero que vocês Tenham gostado Comentem aí O que que vocês Estão esperando De Mirage Cara Eu não vejo a hora De eles mostrarem Um gameplay Eu tô sedento Por gameplay Ubisoft Me solta o gameplay Desse jogo E claro Né? A coisa mais fácil Pra vocês Vender esse jogo Na hora É mostrar parkour Mostrar furtividade Mostrar assassinato Mostrou essas três coisas E elas estarem legais Bonitas O jogo tá vendido Então mostra TGA Eu acho muito difícil Acho muito difícil Mas quem sabe Janeiro ou fevereiro Eles mostram alguma coisa Né? Bom pessoal Vou ficando por aqui Um beijo no coração Até a próxima Tchau 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 Tchau